Então Só um voar assim, não anda devagar Isto é mesmo levar os coisos, os jogões É muito difícil Você vai sair mais ali? É que está tudo bem forte 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 Vamos ao mesmo tempo Vamos ao mesmo tempo Isso foi o mesmo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL